O Hospital Universitário Agostinho Neto recebeu hoje o primeiro lote de equipamentos para petrechar a primeira unidade de cuidados intensivos do país. A oferta, orçada em mais de 600 mil euros, é fruto de uma parceria com a República Popular da China. Os novos equipamentos entregos hoje ao Hospital Universitário Agostinho Neto vão ser utilizados para a implementação da primeira unidade de cuidados intensivos do país. Para o PCA do Hospital Universitário Agostinho Neto, a primeira UTI de Cabo Verde foi desenhada para colmatar as lacunas existentes na área. Faltavam apenas equipamentos para a sua operacionalização. É uma unidade que está muito bem desenhada em termos de infraestrutura, em termos também de condições de segurança, mas precisamos de equipamentos para a sua operacionalidade. E hoje estamos a receber o primeiro lote de equipamentos, nomeadamente monitores cardíacos e desfibrilhadores, mas temos mais equipamentos que estão por chegar. Esta unidade será entregue ainda este mês ao governo, que já está a trabalhar em parceria com a China para a capacitação dos recursos humanos. Já temos garantia, inclusive há também uma equipa médica especializada para acompanhar a implementação desta unidade, mas também apoiar na formação e capacitação dos recursos humanos. A entrega oficial do primeiro lote dos equipamentos para a unidade de cuidados intensivos do Hospital Universitário Agostinho Neto foi realizada pelo Conselheiro da Embaixada da República Popular da China, em Cabo Verde, que sublinha a relevância de parcerias para o desenvolvimento socioeconómico. A China tem sempre financiado Cabo Verde em vários projetos e nós damos muita importância na área de desenvolvimento, não só, por exemplo, nas grandes obras, por exemplo, nos estádios, mas nós também gostaríamos de apostar mais na área de saúde, na educação e no esporte e na atual conjuntura internacional, especialmente na época da crise. Os novos equipamentos estão ursados em mais de 600 mil euros. A República Popular da China já financiou vários projetos em Cabo Verde nas áreas da saúde, educação, desporto e infraestruturas.